Oração dos santos, né? Vamos trazer esse projeto de oração dos santos, né? E hoje eu queria trazer a oração de São Gregório Magno, né? O Hino a Deus Criador. Então, vamos iniciar. Invocando a Trinidade de Santo Enlouro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Que a nós, o vosso reino, seja feita a vossas vantagens na terra como no céu. O pão nosso de cada dia anda hoje, perdoai sua ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Então, essa oração de São Gregório Magno, oração dos santos. Criador generoso da luz, Que criaste a luz para o dia, Como raios primeiro da luz, Sua origem ao mundo inicia, Rói chamaste de dia, O discurso da manhã luminosa, Ao poente, Eis que as trevas já descem, E a terra, Como escutam a nossa prece, Clemente, Para sobre o peso dos crimes, Nossa mente não fique oprimida, Esquecendo as coisas eternas, Não se escura o prêmio da vida, Sempre ponta celeste, Batendo alcançamos o prêmio da vida, Evitemos do mal, Contágio, Corremos a culpa e a ferida, Escutai-nos, Ó Pai piedoso, Como o único filho, E também que o reúne, Reinas com o Espírito Santo, Pelos séculos dos séculos. Amém. São Gregório Magno, Rogai por nós. São Gregório Magno, Rogai por nós. São Gregório Magno, Rogai por nós. Então, vamos trazer essas orações, Da igreja, né, Que é dos santos, Autorizada pela igreja, Para que nós podemos aprender. Então, hoje, nesse primeiro dia, Na oração dos santos, A oração São Gregório Magno. Então, São Gregório Magno, Rogai por nós. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, Nos abençoe no nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Paz e bem a você, amado irmão. Compartilhe a oração dos santos. Amém. 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 Obrigado.